Outro crime de furto em Governador Valadares, onde um homem de 37 anos foi preso depois de furtar uma roçadeira utilizada na limpeza urbana no bairro São Raimundo. Segundo o boletim de ocorrência, o equipamento foi levado durante o horário de expediente da vítima. Ao dar falta, o funcionário da administração municipal foi atrás do suspeito. Alguns moradores que testemunharam a ação criminosa o ajudaram. O homem foi alcançado e imobilizado até a chegada da PM. Ele confessou aos policiais que trocaria a roçadeira por duas pedras de craque.